Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, hoje venho à tribuna falar do nosso querido Sampaio Corrêa, presidido pelo colega Sérgio Frota. Esse ano, infelizmente, foi um ano difícil para nós, torcedores do Sampaio Corrêa. Infelizmente, o Sampaio vai para a Série C no ano que vem. E eu tenho acompanhado, não só a manifestação de alguns torcedores, como alguns posicionamentos individuais quanto a esse tropeço que o Sampaio Corrêa teve esse ano. E por dever de justiça, quero me dirigir ao deputado Sérgio Frota, porque vi comentários os mais diversos, mas alguns em especial me chamaram a atenção, como, por exemplo, de um amigo boliviano roxo, daqueles que vai para o estádio todo dia, é evidentemente triste com o rebaixamento, mas quando na torcida se discutia as razões pelas quais o Sampaio caiu, houve quem fizesse uma crítica mais ácida à direção e houve, inclusive, nesta roda de bolivianos, majoritariamente, quem fizesse o justo comentário da dedicação do presidente Sérgio Frota ao Sampaio Corrêa. Para quem não sabe, já tem quase 10 anos que o deputado Sérgio Frota é dirigente do Sampaio Corrêa. E nesses anos, claro que o Sampaio melhorou. Teve um momento que o Sampaio, quando voltou a disputar o campeonato nacional na Série C, chegou a cair para a Série D, foi campeão da Série D, subiu para a Série C, subiu para a Série B e ano passado fez uma brilhante campanha na Série B. Faltou detalhe para que tivesse conseguido chegar entre os quatro melhores. Então, nós que gostamos de futebol, e é um tema que eu poucas vezes tratei aqui na tribuna, nós precisamos entender que tem esses momentos, qualquer time passa por esses momentos de subida, o time passa uma fase boa e, às vezes, tem as suas crises. Grandes times nacionais, por exemplo, que estão sempre na elite do futebol, passaram pela Série B. Cito o Vasco da Gama, que hoje está na Série B, o Palmeiras, que já esteve na Série B e agora está na iminência de ser campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Sampaio, que já nos deu, nos últimos anos, muitas alegrias, inclusive, reconhecidamente. Muitos renderam homenagem ao colega Sérgio Frota pela condução do clube, agora passa por um momento de dificuldade. Mas, não podemos, sob pena de cometer injustiça, de deixar de reconhecer a dedicação do colega Sérgio Frota, presidente do Sampaio, todos esses anos. A dedicação, a forma apaixonada como o presídio do Sampaio e como se dedica ao futebol maranhense. Por isso, fiz questão de vir à tribuna hoje para dizer que, embora todos nós estejamos, não só os torcedores do Sampaio, mas aqueles que gostam do futebol, estejamos tristes com o rebaixamento, mas eu renovo aqui a confiança no Sampaio Correia, no presidente Sérgio Frota, certo de que no ano que vem faremos uma excelente campanha na Série C, voltaremos para a Série B e, mesmo assim, mesmo com esta dificuldade momentânea, o Sampaio consegue estar acima da média dos mais de mil times que têm regularizados, oficializados no futebol brasileiro profissional. O Sampaio, que com dificuldades tem um calendário fixo, como passou muito tempo sem ter, cumpre o calendário e o que eu espero e confio, presidente Sérgio Frota, é que ano que vem nós vamos conseguir superar essas barreiras e nós, deputado Bira, vossa excelência, que também é torcedor entusiasmado do Sampaio e frequentador do estádio, ano que vem teremos muitas alegrias com o Sampaio. Não adianta agora virar as costas para o clube ou querer escolher culpados. O que precisamos é renovar o nosso amor pelo Sampaio Correia, pelo futebol maranhense e ajudar para que no próximo ano nós tenhamos um ano melhor. E, certamente, o deputado Sérgio Frota vai ainda se posicionar sobre o assunto, mas, presidente Sérgio, vossa excelência tem a nossa confiança e conte conosco, nesse momento difícil do Sampaio, para que em breve nós possamos voltar a sorrir e ter muitas alegrias com a Bolívia querida.